Ao tempo atrás aqui no canal, nesse vídeo, eu mostrei pra vocês um cidadão chinês que tinha sido processado na justiça por comprar essa AK-47 aí com um A-Bipo holográfico e 3L de B. Resumindo, ele iria listar a skin por aproximadamente 100 mil reais, só que ele vendeu por 10 mil. Um prejuízo gigantesco aí de 90... Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Rolou então um documento processando aí o comprador na justiça da China, onde o vendedor afirmava que tava bêbado na hora que fez aí a venda, confundiu tudo, em vez de vender por 100 mil, vendeu por 10 mil. Resumindo, deu B.O. danado. Alguns meses passaram depois aí dessa polêmica e esse site aqui, onde tá escrito tudo em chinês, eu não consigo entender, obviamente, mas o site tá dizendo aqui que o item deveria ter sido vendido por 110 mil yuan, só que o cara errou e colocou o valor de 11 mil yuan, ou seja, ele perdeu 100 mil nessa brincadeira e 100 mil na moeda deles correspondem a quase 90 mil reais na nossa moeda. Por sorte, a gente também tem aqui uma tradução feita pelo Metal Cat, que é um colecionador de skins, que eu já comprei algumas skins dele, e ele disse aqui que o comprador da AK teve que devolver a AK de volta, de acordo com o que a justiça chinesa aí determinou, mas ele recebeu 55 mil yuan pra retornar a AK, que seria correspondente a 50% do valor do item. Pelo que parece, realmente, a AK retornou ao inventário do cara, 23 dias atrás. O comprador não tem mais nada no inventário dele e o antigo dono da AK recebeu ela de volta, só que pagando uma taxinha, vou explicar. Em resumo, Huang Da, que era o antigo dono da AK-47, vendeu por apenas 11 mil yuan, recebeu esse dinheiro, mas então a corte chinesa decidiu que se ele pagasse 55 mil yuan pro comprador, ele iria receber a AK de volta, e foi o que aconteceu. No fim das contas, ele ainda teve um prejuízo grande, de mais de 40 mil yuan, mas de certa forma, ele acabou saindo perdendo só metade do que ele perderia, caso ele não tivesse entrado na justiça. Então valeu a pena, no fim das contas, ele tentar ir lá no processo da justiça, recuperar a skin dele, ele conseguiu recuperar a skin hoje, ela deve estar custando a mesma coisa. É, realmente tá valendo a mesma coisa, mas pelo menos ele conseguiu a skin de volta, e a justiça chinesa se provou aí muito eficiente. Não esquece de dar um likezão antes de ir embora do vídeo, e a gente se vê na próxima. Um abraço, falou!